Música São estudantes da Escola da Prevenção e conseguimos conhecer, sabe, que uma coisa tão grande, vinda para a nossa região, está sendo perdida, e que infelizmente a Mapa Sul vai ficar lá, e que a Mapa Sul vai simplesmente aceitar o juízo, e pessoas, e o máximo, estão aqui, porque muitas pessoas têm medo. Mas se nós tivéssemos medo, nós estaríamos na interditadura militar. Foi preciso que um protesto muito maior que esse acontecesse, para que hoje pudéssemos ter direito ao voto. Nós precisamos nos levantar e dizer que nós queremos uma educação de qualidade, porque a Mapa Sul já foi muito massacrada por outras regiões, justamente por não ter uma qualidade de educação. E nós precisamos mudar isso. Política na sociedade, nós sabemos aqui na Mapa Sul, que é bem totalitária, né, o político sempre nos aliena. Mas nós precisamos ter essa educação para que a gente não seja mais alienado. Gente, o IFPE é uma coisa cobiçada por todas as prefeituras do país. Minha gente, o Instituto Federal do Pernambuco, a gente não imagina a grandeza do que é isso para a nossa Mapa Sul. A gente não tem ideia da grandeza do que é, o que vai enriquecer a nossa Mapa Sul. Nós precisamos sim dizer que não aceitamos que o governo não conceda um prédio. Nós precisamos não pedir, mas exigir que o prédio, que o terreno seja doado. Porque isso vai gerar renda, vai gerar educação de qualidade para a nossa sociedade, para a nossa região. E vamos ser conhecidos lá fora. Uma região que é conhecida como um bando de analfabetos, um bando desqualificados. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Precisamos nos levantar, minha gente. Precisamos mobilizar a Mata Sul, não é Palmares, mas são todas as cidades da Mata Sul. E dizer que não aceitamos isso. Nós somos os representantes da Mata Sul e precisamos nos erguer. Precisamos dizer que nós queremos um futuro promissor para todos. Não é para 50% da população, não é para 10% da população, mas é para todos. Porque nós é que fazemos a nossa história. Nós é que colocamos os políticos no poder. Nós somos os patrões, não são eles que comandam a nossa sociedade. Nós é que dirigimos. Nós é que comandamos. E precisamos nos vestir como patrões e não como alinhados. Nós somos os políticos no poder. 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 Nós somos políticos no poder. Nós somos políticos no poder. O que é isso?